Foram divulgados no início dessa semana os nomes dos ganhadores do troféu Assirme 2010. Em mais uma edição do evento serão premiadas as empresas e personalidades que se destacaram no município no ano passado. A pesquisa foi realizada em vários bairros da cidade, onde a população respondia a um questionário. Segundo o presidente da Assirme, a pesquisa se destaca devido a sua seriedade e credibilidade. A gente não escolhe simplesmente as pessoas ou as empresas. Nós soltamos uma equipe bem treinada, eles vão a campo e esta equipe colhe informações, faz pesquisas dentro de toda a nossa sociedade. Então nós vamos nos bairros, ali na rodoviária, pesquisamos as pessoas das linhas para ver qual a empresa que ela mais gosta, que ela acha que atende bem. Então tudo isso é levado em consideração. A oitava edição do troféu Assirme irá premiar ao todo 100 categorias, entre empresas e personalidades, que se destacaram nas pesquisas de opinião pública no ano de 2010. Dos 100 segmentos, 98 são de Rolim de Moura e 2 do Distrito 9 Estrela. Desde o seu início, o troféu Assirme se tornou o objeto mais cobiçado do empresariado rolimourense. Eu quero parabenizar, sim, cada um que ganhou o troféu. Olha, e sinta orgulho, pode sentir orgulho porque nós fizemos a pesquisa com muita seriedade. Quando fomos tabular, houve ali empresas, categorias que a diferença foi pequena. Então foi feita toda uma recontagem, toda a equipe se debruçou em cima e o resultado, quando saiu, com toda certeza, é o resultado dos votos. É o resultado dos questionários que nós temos lá para que quem quiser conferir está à disposição. A entrega dos troféus está marcada para acontecer no dia 25 de junho. Há apenas dois anos no ar, a TV Candelária foi uma das ganhadoras, levando o título de melhor emissora de TV local. O gerente da empresa e apresentador do jornal interativo, Nelson Lima, fala da alegria de ter o reconhecimento da população com a TV Candelária. Olha, esse prêmio é um reconhecimento de um trabalho aí em menos de dois anos, feito com muita dedicação, com muito carinho. A TV Candelária chegou em Rolim de Moura, contratou pessoas da cidade, repórteres, câmeras, enfim, todos os funcionários e botou todo mundo para trabalhar bastante, para deixar a população informada. E a gente corre atrás da notícia, coloca ela no ar e as pessoas gostam disso, de ficarem bem informadas. Por isso, é que esse prêmio veio por conta da dedicação da equipe da TV Candelária, não só de Rolim de Moura, mas de todo o estado de Rondônia, que trabalha unida para informar a população. O evento de entrega será no Centro de Tradições Gaúchas. Todos os anos, uma atração de renome nacional é convidada para fazer parte da festa, que costuma ser glamourosa. Alguns contatos estão sendo feitos, mas até o momento, nada foi confirmado.